Salmos capítulo 19 A excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Quer qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói a correr a seu caminho? A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles, e não se furta ao seu redor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Espurga-me, tu, dos que me são brutos. Também da soberba guarda o teu servo, para que senão a senhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Se você se interessa na leitura da Bíblia e quer acompanhar comigo, se inscreva no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus!